Estamos novamente aqui no programa Caminhando com Santos. Eu sou o padre D'Artagnan, dos Arautos do Evangelho. Salve Maria! Nós vamos, como de costume, iniciar com um cântico à Nossa Senhora, com uma oração, porque quem canta reza duas vezes e após nosso cântico conheceremos uma história de ouro. Vamos ao cântico, então. Hoje nós cantaremos um dos cânticos mais antigos, a Nossa Senhora, que a Igreja canta, Subtum Presidium. Eis a tradução. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Livrai-nos de todos os perigos. Isso tem muito a ver com a história do santo que nós ouviremos hoje. A Mãe de Deus. A Mãe de Deus. A Mãe de Deus. Subtum Presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, Sancta Dei Genitrix, Sancta Dei Genitrix, Seda Periculis. Seda Periculis Cunictis, média. E nós temos um jovem que foi escolhido de família nobre para servir a Deus. Deus não faz distinção. Quando ele quer escolher uma alma para o caminho religioso, ele escolhe de onde ele quer para aquilo que ele quer. São Tomás de Aquino, o grande São Tomás de Aquino, aquele santo que durante o concílio de Trento, para ter uma ideia da grandeza deste santo, quando a igreja defendiu vários pontos contra o protestantismo, portanto contra Lutero, que acabava de se revoltar, há certo tempo havia se revoltado contra a igreja e havia sido excomungado. A igreja, durante o concílio de Trento, eles colocaram sobre o altar, na igreja, onde estavam reunidos aqueles que faziam parte do concílio, colocaram a Sagrada Escritura como fonte de sabedoria e revelação e do lado colocaram a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Para ter uma ideia de grandeza deste santo, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele ensinou, era considerada a doutrina da igreja, doutrina sólida da igreja. Este santo passou por uma grande dificuldade porque sua mãe não queria que ele fosse religioso. Na realidade, a mãe queria que ele fosse religioso quando criança, quando eles tinham cinco anos de idade, mandou a ele para o mosteiro de Monte Cassino, mais para o sul da Itália, direção a Nápoles, mandou para lá porque queria que ele fosse abade do convento, do mosteiro. Ele foi com cinco anos, só que o sonho da família não se realizou. Houve um problema todo, umas guerras na Itália, ele voltou para casa e quando já tinha uma certa idade, ele encontrou em Nápoles alguns religiosos de uma ordem que havia nascido fazia pouco. Essas coisas são assim. As ordens que são novas, normalmente elas são incompreendidas quando elas começam. São muito perseguidas, inclusive. Mas depois, com os milagres, com tudo aquilo que Deus faz através destas ordens novas, tudo aquilo que é perseguição transforma-se em glória. O mesmo aconteceu com os dominicanos. Eles estavam sendo mal vistos na época, ordem nova, tinham o costume de ser empregadores. Então, quiseram, inclusive, atrapalharam um pouco da ordem dos dominicanos no início. Isso aí eu conto no outro dia porque não é o fato que eu iria contar hoje. Em concreto, ele ficou encantado com os dominicanos na cidade de Nápoles, aquele hábito branco, com a capa negra, uma coisa extraordinária, que o atraiu muitíssimo. Ele quis ser dominicano quando eu tinha, era jovem, 16, 17 anos de idade, mais ou menos isso. E aceitaram ele como dominicano. Interessante um detalhezinho sobre os dominicanos, que alguns talvez não saibam. A palavra dominicanos, alguns pensam que os dominicanos são chamados de dominicanos por causa de São Domingos de Guzmão, o fundador. Não é isso, não. São Francisco de Assis fundou os franciscanos. Na verdade, são os frades menores. Depois houve algumas divisões dentro da ordem, algumas ramificações, como os capuchinhos. Mas eles são chamados os franciscanos por causa de São Francisco. Os dominicanos não são chamados dominicanos por causa de São Domingos. São chamados dominicanos porque São Domingos quis colocar o nome deles de dominicanes, ou seja, em latim, os cães do Senhor, aqueles que ladram contra a heresia. Era a função deles. Perseguir a heresia, dobrar o erro e fazê-lo prostrar-se diante da verdade. É um exemplo para nós. Também nós católicos devemos ser dominicanes contra o erro, contra a heresia, porque o mal. A heresia, diante do bem, não tem direito de existir. E deve ser prostrada por terra, por mais que não reconheça muitas vezes a verdade daqueles que a subjugam. Mas o erro deve ser prostrado por terra. Enfim, deixamos os dominicanos de lado. Vamos a São Tomás de Aquino para não nos alongarmos demais. É um problema porque eu prometi que ia ser curto nos programas que eu gravaria. Se eu começar a ser muito longo, vai dar uma grande tentação em você que está me assistindo. Porque você vai ficar com a tentação de falar mal do padre porque fala muito. E falar mal do padre é pecado grave e sem arrependimento não tem perdão. Para evitar esse tipo de tentação, vamos procurar ser breves e nos atemos aqui ao que nos havíamos prometido para esse programa. São Tomás de Aquino. Ele entrou em contato com os dominicanos e viajou com eles para Roma e de Roma iria para a Alemanha, para a colônia, para estudar. Estava em Roma, já com o hábito dominicano e saindo de Roma foi em direção, subindo a Europa para ir para a Alemanha. Entretanto, na metade do caminho, os irmãos dele, o pai já era falecido, a mãe era viva ainda, condensa de Aquino. Ele era de família muito nobre, uma alta categoria de nobreza. Os irmãos dele interceptaram aquela caravana dos dominicanos, chegaram a cavalo e disseram que a condessa havia mandado prender a São Tomás de Aquino porque ela não queria que ele fosse religioso dominicano, que ele voltaria para casa. Ele disse que não, que ele já tinha bastante idade, tinha decidido o seu caminho, não teve o que fazer. A vontade da família prevaleceu sobre a vontade daquele jovem vocacionado que viria a ser o grande luminário da igreja, São Tomás de Aquino, que teria sua Suma Teológica junto à Sagrada Escritura, sobre o altar no concílio de Trento. São as coisas que as famílias às vezes não compreendem, mas Deus tem os seus caminhos. Então, eles prenderam São Tomás de Aquino, levaram-o embora e levaram ele para um castelo e deixaram ele trancado dentro da torre de um castelo. Vejam só a maldade de sua mãe. Como ela não queria que o filho fosse religioso dominicano, ela preferiu a perdição do filho do que o caminho religioso para aquele filho. Que tristeza as famílias que agem assim, muitas vezes atrapalhando os planos de Deus, que às vezes desejaria salvar almas por meio daquela vocação. Uma vocação que não se cumpre, são muitas almas que ficam para trás sem receber o alimento espiritual que deveriam receber por aquele um que não pôde cumprir sua vocação. Daí vem a responsabilidade daquele que é vocacionado de ser fiel e também aquele que é vocacionado não ser atrapalhado por aqueles que não entendem, não compreendem sua vocação. No dia do juízo, tanto aquele que desiste de sua vocação será cobrado por aquilo que deixou de fazer as almas, como também aqueles que atrapalharam as vocações serão cobrados pelas inúmeras almas que ficaram talvez pelo caminho ou que se perderam porque aquela alma religiosa não desabrochou, não floresceu. São Tomás ficou preso nessa torre. Em determinado momento, os irmãos, por desejo da mãe, levaram uma mulher de má vida. Perdão o termo, uma prostituta para dentro da torre, colocaram ela lá dentro e fecharam a porta para que ele se perdesse. Ele tomou um susto vendo aquela mulher impura. Havia uma lareira dentro da torre. Ele foi até lá e pegou um pedaço de pau que estava pegando fogo, um tição de fogo, e saiu correndo atrás dela para dar-lhe uma boa pancada por aquele infame que estava desejando, aquele santo que estava de hábito lá dentro daquela torre. Ela ficou desesperada porque viu que ele ia bater mesmo. Porque os santos, quando eles são radicais, são radicais mesmo. Não são da boca para fora. Eles fazem aquilo que eles prometem, é o que eles vão cumprir. Não o que eles prometeram. Eles cumprem normalmente muito mais do que aquilo que eles prometeram. Assim seria São Tomás de Aquino. Realmente foi melhor para ela ter saído rápido daquela torre do que ter saído com a cabeça rachada daquela torre. Realmente, São Tomás foi atrás dela. Ela começou a bater na porta desesperada. Os irmãos abriram a porta e ela saiu. São Tomás fechou a porta. Os irmãos fecharam a porta e ele ficou naquela situação terrível. Ter visto aquela mulher infame que se apresentou diante dele da pior maneira possível. Ele se ajoelhou e rezou. Muito triste com aquela situação que a própria família estava causando. E nesse momento, a dor transformou-se numa glória. Um anjo apareceu e trouxe um síngulo, uma espécie de corda, aquele que o padre utiliza. Coloca em torno da cintura, na missa. Tem a alva, tem o síngulo, que ele amarra antes de colocar a estola. Pegou um síngulo de ouro que ele trazia do céu, colocou em São Tomás de Aquino para recompensá-lo por não ter caído naquela tentação impura. Aquele síngulo de ouro, somente São Tomás de Aquino via. Com a vista sobrenatural, as outras pessoas não viam. Até o fim da vida, a partir daquele momento, nunca mais São Tomás de Aquino teve uma só tentação de pureza. Se nós passamos por tentações de pureza, por dificuldade, peçamos a São Tomás de Aquino que ele nos ajude, que interceda junto à Nossa Senhora, para que nós vençamos todas as batalhas. Para o cumprimento de nossa vocação, aqueles que são religiosos, ou as famílias que me ouvem. Que é uma vocação católica, cristã, de seguida, nosso Jesus Cristo, nesse mundo conturbado. Que nós cumpramos nossa vocação, como católicos, apostólicos, romanos, e ao mesmo tempo, sejamos puros, íntegros, santos. Que Nossa Senhora abençoe e proteja, que São Tomás sempre esteja a seu lado. Eu, no dia de hoje, rezarei por você. Salve Maria! Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho.